Oi pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Comunicação e Conexão. Para você amigo ou amiga que acaba de cair aqui de paraquedas neste canal, se ainda não é inscrito, não se esqueça, inscreva-se primeiro, depois deixe o seu like, ative o sininho de notificações para não perder mais vídeos que ainda estou a preparar para você aí desse lado. Para você que ainda não me conhece, meu nome é Rafael Casmiro. Sou moçambicano do continente africano. No vídeo de hoje, eu vou trazer aqui uma coisa especial. Vamos falar sobre a culinária africana, em particular moçambicana. Vou mostrar a vocês aqui o prato moçambicano, o prato africano. Este prato chama-se shima com quiabo. Aqui no Brasil também preparam-se essas refeições, né? Só que a diferença, talvez, é na forma de como preparar os alimentos. Aqui no Brasil é conhecido por angu. O quiabo também é conhecido e existe aqui. Então, a gente tinha combinado para reunirmos numa casa de um nosso amigo para podermos preparar um prato típico africano, para podermos lembrar a nossa cultura. Só que o que acontece é que eu cheguei um pouquinho atrasado. Encontrei enquanto eles já tinham dado os primeiros passos da preparação desta refeição. Mas não é uma grande parte assim perdida. A parte que eu consegui gravar, eu vou mostrar aqui para vocês. Espero que vocês vão gostar de ver. Então, vamos ao conteúdo. Então, gente, isto começa assim. Coloca-se água na panela e põe no fogão e esquenta um pouquinho. Depois pega a farinha do milho, joga na panela, vai mexendo até assim parece ser uma papa, não é? E depois deixa ferver até um tempinho para cozer. E depois de estar pronta, pega de novo a farinha, joga na panela e vai mexendo, mexendo assim, como vocês veem, até que ela fique um pouquinho dura. Mas não pode ficar muito dura. Fica assim com o tempo. É isso aí. Como vocês veem, a shima já está pronta. Agora, é só tirar da panela para o prato, não é? É muito chique. Chique demais, gente. Um prato bem gostoso, não é? Isso aqui é feito de farinha de milho, não é? Pode ser a farinha branca, pode ser aquela amarela, tanto faz. Mas nós lá na África, lá em Moçandique, usamos muito a farinha de milho branca. Ela é excelente para fazer shima, não é? Muito bem gostosa. É isso aí. Então, gente, eu vou tentar explicar um pouquinho aqui da maneira como se prepara o quiabo. Primeiro, você lava, limpa bem o quiabo, corta em pedacinhos. Depois, pega um pouquinho de óleo, deita na panela, já quente. E frita um pouquinho, só para poder extinguir aquela escorregadinha, né? E depois, pega o tomate, tritura ele e coloca na panela. E deixa ferver um pouquinho. E depois de bater bem o tomate, pega o quiabo, joga na panela. E ali, ele vai fervendo, vai cozendo, tudo bem. E depois, acrescenta um pouquinho de água, o sal que basta. E depois, só ver se já cozeu, não é? E se tem o sal suficiente, não é? A gosto. E pronto, dali, é só deixar ainda ferver, não é? Deixa ferver até cozer e depois tira ele do fogo. E em outros casos, pode-se juntar com um camarão, né? Com um camarão fresco ou um camarão fino. Lá em Moçambique, lá na África, tem um camarão fino. Você pode juntar com ele e vai ser mesmo chique de matar. Bem gostoso. Há outras pessoas que não fritam o quiabo, preparam assim mesmo, com aquela coisa escorregadia, assim, né? E preparam do jeito também como preferem. Mas essa aí é a norma. É, firmemente. Eu não sou chefe, mas vai sair. Assim foi. Aí depois vamos pôr um pouco do quiabo aqui e vamos acompanhar, talvez, com uma carne ou um peixe, dependendo daquilo que tu tens em casa. E a melhor forma de comer esse tipo de prato, né? É com as mãos. Aqui não há colher, é com as mãos mesmo. Tudo moçambicano para o Brasil e para o mundo. Sérgio Africano, Rafael, Telecomunicação e Conexão. Na companhia dos Zacarias como chefe. Como vocês veem, esse prato aí é acompanhado também aqui com uma carne frita, né? Carne de porco. Então, é isso aí, pessoal. Este é o quiabo já pronto. Um prato típico africano, né? Mas muito bem gostoso, bem saboroso este prato, gente. Dá para experimentar. Então, é isso aí, pessoal. Como vocês viram, aqui está um prato típico moçambicano. Um prato típico moçambicano, né? Temos aqui a shima e o quiabo, né? E segundo, como vocês viram, né? É um prato top. Shima é angu, né? Que é mesmo. Então, valeu. Depois, vamos ver aqui como é que a gente vai comer. O prato já está pronto. Agora é para comer, né? Estão servidos aí, pessoal. Olá, pessoal. Aqui é o Sérgio, né? O prato já está preparado e venha junto comigo. É isso aí, gente. Como vocês veem, o prato já está prontíssimo e bem gostoso. E aí, Sérgio, me fala. Como é que é o prato? Está gostoso? Está muito maravilhoso. Olha, gente. Até ele nem consegue falar. Com certeza. O prato está gostoso demais, gente. Nossa. Então, é isso aí. Valeu, pessoal. Bom apetite aí, Sérgio. Obrigado e fiquem bem. Valeu. É isso aí, gente. Estão servidos para comermos a Shima e o Kiabo. Um prato moçambicano, né? Um prato típico da África, né? É este aqui. Um prato moçambicano, né? Uma, duas, três pernas. O outro pedra, as mãos, é o prato moçambicano da vida. Valeu. É isso aí, pessoal. O que eu tinha para mostrar a vocês, como se prepara a Shima com o Kiabo. Um prato típico africano. Então, se você gostou, não se esqueça. Deixe o seu joinha. Ative o sininho de notificações. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se agora. Assim, vai ajudar a crescer o nosso canal. Então, fiquem ligados, porque estão a ver mais vídeos aí, mais novidades, muita curiosidade para vocês aí desse lado. Fiquem ligados. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.